Tudo começa quando a fêmea procura um lugar para pôr seus ovinhos, considerando uma série de critérios que tem o único objetivo, aumentar as probabilidades de sobrevivência deles e evitar uma longa exposição ao atalho dos predadores. Assim acontece com a gente. Desde pequenos, as nossas mães preparavam tudo cuidadosamente para que pudéssemos viver e desfrutar das melhores coisas da vida sem que nos aproximássemos daquilo que nos fizesse de alguma forma o mal. O ovo, porém, se desenvolve até se formar uma lagarta. E sabe qual é a única função dessa lagarta? Alimentar-se. Na nossa vida não é diferente. Alimentar-se de tudo o que a sociedade opõe. Ingerir-nos tudo o quanto nossos amigos nos oferecem, sem sabermos se tudo aquilo nos fará o bem. Nos deliciar-nos os prazeres, as riquezas, sexualidade, orgulho, mentiras, vícios, inveja, fama e sucesso, sem ao menos notar que todas essas coisas podem nos levar à expressão. O que ser estágio é o momento mais doloroso para lá, pois elas amadurecem e param de se alimentar, buscando um local adequado para soltar a pele e produzir a dura casca protetora da crisálida. Da mesma forma somos nós. Mais cedo ou mais tarde enfrentamos a realidade das nossas ações. Os prazeres que outrora nos alimentavam, somos quase forçados a refletir tudo o que eles nos causaram. E é por isso que amadurecemos e percebemos que necessitamos transformar as nossas ações para que dessa forma encontremos sentido e valor na vida. A crisálida é o processo mais delicado, na qual a larga se combate e tenta se livrar daquele lugar coberto de seda, mas espera cerca de semanas ou meses para sair ali. Conosco podem demorar dias, semanas, meses ou até mesmo anos para percebermos que precisamos mudar de vida. Finalmente entendemos que vivemos essa vida em busca de tantas coisas vãs até que Deus nos mostra que Ele quer algo a mais, Ele quer a nossa vida, para que não venhamos a nos perder. E é difícil e dolorosa caminhada com o Senhor, mas é o momento em que Ele nos torna livres, livres dos nossos pecados e falhas, livres de nós mesmos, livres dos predadores que o mundo nos oferece, nos oferece e querem apenas destruir a nossa vida sentimental, física e espiritual. E depois de tanto tempo de sofrimento, remete do casulo a bela borboleta, totalmente diferente de tudo o que era antes. Portanto, seja como uma borboleta, voa e seja livre. Mas antes, é preciso começar do início, destino da velha natureza carnal, para então passar pela metamorfose, pela metamorfose. Música 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 Aonde me escondei, meu amor? Com todos os cabos eu sempre te vejo, Senhor Desculpa, eu fujo, suas mãos estão a me buscar Escreve os olhos contra a tua voz a me chamar Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar Enxergo em minhas mãos, me levo pra voar de novo meu coração I levo pra voar de novo meu coração I levo pra voar de novo meu coração I levo pra voar de novo meu coração Amém. 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 Amém.